Mais uma vez aqui, direto do Vicente Pisono, projeto Nação, no dia D do meu bairro Nossa Câmara, pra dizer que o TRT também está presente aqui com diversas ações para a população. Ao meu lado está o desembargador Antônio Parente, ouvidor do TRT. Você estava dizendo aí que a lista de serviços ofertados é enorme, né? Tais como informações sobre o processo, gravando aqui algumas dúvidas, tirando dúvidas trabalhistas, as pessoas que queiram saber dos seus direitos, seus deveres. Temos também aqui a própria ouvidoria para ouvir as denúncias, as reclamações contra o tribunal e divulgando serviços do tribunal. O Trabalho Seguro, que é uma campanha de prevenção de acidente de trabalho. Tem também a campanha contra o trabalho infantil, com cartilhas. E tem a própria cartilha, que é mais abrangente, que é a cartilha do trabalhador, contendo os direitos básicos da classe trabalhadora. Então, quem quiser também mais informações, desembargador, depois desse momento aqui do projeto Meu Bairro Nossa Câmara, consegue aonde? Tem no site do tribunal, tem o presencial no próprio tribunal, ali na San Sumon, e tem nas varas do trabalho, lá no centro. Então, é fácil. Obrigada pelas informações, obrigada pelo serviço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.